O que é o laboratório? Professor Alceu Totti, vamos trabalhar em laboratório? Não existe coisa mais gostosa do que praticar química. Vamos trabalhar com o ácido sulfúrico, o temido, o príncipe ácido sulfúrico Quando você vê numa cena de violência alguém atacando um automóvel Jogando sobre o seu capô um líquido que derrete todo o metal Aquele líquido é o ácido sulfúrico O ácido sulfúrico H2SO4 que produz os sulfatos é um ácido extremamente forte Por isso que ele produz sulfatos nas suas reações É um ácido fixo, por que fixo? Porque o seu ponto de fusão é de 10 graus Abaixo de 10 graus ele é sólido Acima de 10 graus ele é líquido E ele só vem a ebulir a 337 Então o ponto de ebulição dele é muito alto Então a gente diz que ele é fixo Fixo no sentido que ele tem dificuldade de volatilizar E o ácido fixo, como vimos nas aulas de Inorgânica, produz ácidos voláteis Por isso que ele é um príncipe Por ser forte, ele produz os outros que são fracos Por ele ser fixo, ele produz os outros que serão voláteis Muito bem Ele é um líquido inodoro, não cheira Portanto se torna até mais perigoso Parece inofensível Ele é altamente ingroscópico Por isso que ele corrói a matéria orgânica Ele absorve a água do tecido E simplesmente danifica completamente E ele inalado, ele se torna cancerígeno Muito bem Além de ingroscópico, ele tem um aspecto oleoso Devido a sua alta densidade A densidade da água sabemos que é 1 Então se você pega um litro de água, pesa 1 kg Se você pegar um litro de ácido sulfúrico Pesa quase 2 kg Ele é muito pesado Ele é oleoso até Ele tem um aspecto oleoso Quando ele apresenta, diluído dentro de si, o SO3 O SO3 é o óxido chamado de trióxido O trióxido de enxofre, o SO3, é um gás Que com a água produz ácido sulfúrico Se o ácido sulfúrico tiver esse gás dentro dele Se tiver uma concentração de trióxido de enxofre Esse trióxido de enxofre, ele evapora, ele sai Por isso, se tiver SO3, ele se chama também de fumegante Porque quando tu abre a rolha, simplesmente sai um gás Tu vê, esse gás que sai é o SO3 longe de você Porque você estará respirando um gás que dentro de si vai formar ácido sulfúrico Aliás, aquela fumaça já está pegando o vapor d'água da atmosfera Está fazendo ácido sulfúrico Tu lembra da cebola? Como dói descascar a cebola? Por quê? Porque a cebola tem SO2 O SO2 se transforma em SO3 E o SO3 com as suas lágrimas vira ácido sulfúrico Então, o ácido sulfúrico é um personagem muito cuidadoso Tem que ter cuidado com ele Bom, e ele tem uma massa molecular de 98,078 O que significa que cada mol pesa, arredondando, 98 gramas Muito bom E o ácido sulfúrico? Por ser altamente higroscópico E possuir uma solubilidade exotérmica O ácido sulfúrico solta calor ao se dissolver Quando tu põe o ácido sulfúrico Tu põe o ácido sulfúrico na água Porque tu põe gota a gota Põe um pouquinho, dissolve Põe um pouquinho, dissolve Não põe demais Porque o encontro do ácido sulfúrico com água Libera tanta água que pode espirrar E se nesse espirro cair na sua roupa Já era Vai fazer um buraco Buraco na roupa e se cair na pele Pelo amor de Deus O que tu vai fazer? Na torneira, água jorrando Para limpar, tirar Certo? Quando um caminhão, por acaso, desgovernado Cai, derruba no asfalto Uma grande carga de ácido sulfúrico O que fazer para eliminar o ácido sulfúrico? É jogar água? Não! Quando você joga água, dá todos esses problemas É altamente exotérmico Você dilui Aí ele vai ficar até mais forte Vai ter uma ação devastadora pior O que que tu faz para eliminar o ácido sulfúrico? Coloca um antídoto Se ele é um ácido, você põe uma base Melhor do que colocar uma base É colocar um óxido básico Se houver derramamento de ácido sulfúrico No asfalto, na via pública Põe-se óxido de cálcio Que óxido básico reage com ácido sulfúrico Vai dar sulfato de cálcio Bom, então, como te convidei O título dessa aula é Preparando uma solução É incrível Mas não dá para aprender química Sem manusear O contato é prazeroso demais Todo químico é feliz Desde que ele pratique a sua química Então você vai começar com um tubo Com um balão Existem diversas formas de balão Esses balões são de vidro Normalmente são de pirete O vidro mais elaborado De cano estreito Quando o balão tem esse cano estreito É chamado balão volumétrico E vamos admitir que o balão que eu escolhi Para a minha experiência É um balão volumétrico Que tem a capacidade de 250 ml Existem balões maiores, balões menores Muito bem Eu vou preparar uma solução Com um balão de 250 ml Então lá vamos nós Eu quero fazer uma solução de ácido sulfúrico Por quê? Porque o ácido sulfúrico é muito perigoso Ninguém pode trabalhar com um ácido sulfúrico puro Ele é extremamente perigoso Então o químico forma uma solução Dilui esse ácido Aí você vai economizar Porque o ácido sulfúrico é muito caro Você vai usar ele diluído E com mais segurança Porque ele vai estar diluído Bom, já te falei naquela aula Sobre solubilização De que o forte É que vai por cima do fraco O ácido perigoso O famoso sulfúrico É que tu põe na água Não faça o contrário Se você tiver ácido sulfúrico E jogar na água O perigo de espirar É muito maior Então o controle de laboratório É o forte Por cima do fraco Isto é O ácido sulfúrico Na água Para você preparar a solução Então você pega o teu balão volumétrico Esse dispositivo Que tem um volume pré-determinado E nele você põe água E nesta água Tu coloca o ácido E observa aqui Representado uma torneira Torneira? Com água corrente? Por quê? Porque essa água Do lado de fora Naturalmente Essa água Vai esfriar o balão Um Inexperiente Sem essas recomendações Mesmo colocando O forte Por cima do fraco Esquenta Se ele está segurando Com a mão De modo errado Segura-se aqui em cima Não segura-se aqui no meio Se coloca ácido Dentro dessa água Vai esquentar E ele vai ficar todo E acaba derrubando tudo Olha que desastre Então Recomenda-se Colocar aos poucos O soluto E Nesse caso Esfriar O balão Pelo lado de fora Bom Então Para que serviu Essa água Essa água Meu querido Só tem uma finalidade É Dissolver Se esta água Tem por finalidade Dissolver O fortão Que eu estou colocando Se esta água É para dissolver A sua quantidade Não é medida É um valor Meio a olho Dependendo da quantidade Que tu quer colocar Tu quer colocar Quantos gramas De ácido sulfúrico? Tu quer colocar 24,5 gramas 24,5 gramas Muito bem Então O soluto O soluto Aquele Que na outra aula Foi chamado De disperso Está sendo colocado Dentro do dispersante Que nesse caso Chama-se solvente Cuja finalidade Nesse momento É dissolver Bom Então vamos Para o segundo Desenho O meu balão Volumétrico Já tem uma solução O que que eu tenho Aqui Aqui agora Eu tenho O ácido sulfúrico O ácido sulfúrico De forma aquosa Já dissolvi Já está Na forma De solução Com detalhe Não está No volume Que eu quero Eu quero Que chegue Até 250 ml Então eu quero Fazer uma solução Com 24,5 gramas De ácido sulfúrico E que tenha Essa solução Uma quantidade Grande Uma quantidade De 250 ml Claro Vou usar Para muitas Outras experiências Porque vou Identificar A minha solução Então Se esta água Foi para dissolver Desculpem o erro Agora O que eu vou Colocar É Mais água O ácido sulfúrico O soluto Eu coloquei Uma vez colocado Já tem O ácido diluído Na forma De solução Só que agora Eu vou colocar Mais água E esta água Se o ácido Já está dissolvido Já é mais maneiro Não tem tanto perigo Esta água Anterior Foi para desmanchar Foi para dissolver E esta água É para quê? É para encher Então A água Agora É para completar Porque eu quero Até lá na tampa Até lá em cima O soluto Entra Na forma De disperso Vai sendo colocado Dentro do dispersante Que é uma quantidade Não medida A quantidade Que não está medida Vai acrescentar mais Até atingir Um volume Então Quais são os personagens Que eu tenho? Os personagens são Primeiro O soluto Qual é o segundo personagem? É o solvente O solvente Que está No início Para dissolver E o solvente Que está Agora Para completar Quer dizer O solvente É a água Soluto É o personagem Principal Solvente É o personagem Secundário E O ato O teatro O resultado O resultado Chama-se de quê? O resultado Chama-se de Solução Então A minha peça Teatral O fim Da história Era fazer Uma solução Com que Atores? Com o ator Ácido sulfúrico Numa quantidade Determinada O ator Solvente Com duas finalidades Dissolver E completar E a solução Que nesse caso Tem 250 ml Como você viu O ácido sulfúrico Ele é Incolor Inodoro Então Esse balão Volumétrico Agora Tem que ser Identificado Tu vai colocar Uma etiqueta E nela Tu vai escrever O que tem dentro Para não Um colega seu Que entra no laboratório Não sabe o que tem Joga fora Ou Você mesmo O que será que eu fiz Põe a etiqueta Identifica Óbvio Bom E a identificação Qual será? Pela fórmula Do soluto Qual foi o soluto Que teve aqui dentro? H2SO4 O ácido sulfúrico Quando Fora Ele estava na forma Vamos admitir Concentrado puro Agora Ele está AQUOSO AQUOSO Significa Na forma de soluto Dissolvido Na solução Lembrando Que solução É um material Homogêneo No qual O soluto O disperso Tem um tamanho Abaixo de um nanometro Então Quem olha Para esse Balão volumétrico Parece que é água Não é pelo peso Porque você viu Que a densidade do ácido sulfúrico É muito forte Muito alta Então no mínimo Pelo peso Você vê que isso não é água Agora Tendo a identificação Estou 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 A solução foi feita com quem? Com 24,5 gramas de ácido fúrico em água suficiente para chegar a 250 ml. Essa solução apresenta o ator soluto, apresenta o ator solvente, mas na palavra concentração eu relaciono ele, o soluto, e relaciono ela, solução. Então aqui o solvente que teve duas finalidades, que foi dissolver e que foi completar, aqui ele não entra, ele foi apenas um colaborador para formar a solução. E é neste ponto aqui que eu vou colocar as unidades. Quais são as unidades de concentração que eu vou escrever? Existem duas, duas bastam, elas são ótimas e com elas, e o fator unitário, nós podemos fazer maravilhas. Você vai ver. Quais são as duas? A concentração comum, é uma forma tão simples que se chama comum. E uma outra já tem um nome mais sofisticado. A outra forma, a outra unidade de concentração, chama-se molaridade. Em ambas, tanto na concentração comum, quanto na molaridade, eu estarei relacionando quem? Eu estarei relacionando a quantidade de soluto em função da solução. A primeira, a concentração comum, é substituída, essas duas palavras, pelas unidades que vão indicar. Quais são as unidades? O soluto será em gramas e a solução será em litro. Então, a concentração comum, ou simplesmente, gramas por litro. E o que será molaridade? A palavra molaridade vai ser substituída pelo mol por litro. Bem, o primeiro citado é mol, obviamente, que é do soluto, e o segundo citado é litro, obviamente, da solução. Vamos treinar? Vamos nos dar bem! Tote ao seu dispor!